O Parnaíba O Parnaíba O Parnaíba Por sei o brilho da paz bendita Que sobre nós surge palpita Ao sopro forte do nordeste a vida canta Nessa oficina de lavou que nos encanta O nosso esforço tem a surgir A glória é céu sem teu porvir E quem tá luta Todo ardor não limpa Ao som do prato Salve, ó Parnambá A dor se sombra Da paz suprema Progrede sempre É o nosso lima Onde a bravura destemida Enfim a fome Nos lembra o rio Que te deu tão grande nome Teus filhos bravos No empate rumo Fazendo o peito Um tranjo escudo E quem tá luta Todo ardor não limpa Ao som do prato Salve, ó Parnambá E quem tá luta Todo ardor não limpa Ao som do rato Salve, ó Parnambá Viva Amor E quem tá luta E quem tá luta Obrigado.